Quando eu sinto que ela chega Olha, eu poderia dizer pra vocês que eu não tenho a receita desse bolo Mas que a gente já conhece alguns dos seus ingredientes Amar, amar, amar e amar Porque é fácil, é simples a gente amar tudo aquilo que nos ama É simples Agora tenta ser não reativo na hora em que você tem um desafio de desamor Um desafio de inveja que te chegou Pega o teu irmão e coloca ele no colo nessa hora Como é difícil isso Como a gente ainda tem a pendência E como ainda vamos ter essa pendência Mas passo a passo Desse compasso de amor maior Eu não sei se é o serviço desse corpo Mas com certeza Dentro do grande fluido universal Todos nós vamos pôr a honra e a alegria Ele é uma pátria Regenerada Quando eu me defendo contra a igreja Ser pacificadores Entende que quando a gente é reativo Algo em nós está identificado com aquilo que nos provocou a reação Na hora que a gente não se identifica mais A gente não precisa mais A gente não precisa mais ser reativo A gente vai se tornando melhor Não é fácil Não é fácil Não é fácil Mas é o único caminho Não é fácil Não é fácil Talvez a gente esteja tendo uma compressão Pequena até De água De materializações De tantos irmãos E de tantas Egrédoras juntas A gente tem aqui De Jesus a Nossa Senhora A Santa E o que Uns tem diferente dos outros Eu prefiro dizer O que eles têm Igualdade O amor quer colocar Na ação de Cada um deles está junto com a gente Todos Absolutamente Todos Vamos amar a inveja Quem sabe amando a inveja Colocando ela no colo Dando a água A conchego Redentou aquela princesa Ela pode Isso é lindo Que não é Que não é Que não é E assim como Tantos Amigos Obsessores E atores Que todos nós Atores Passaríamos a sonhar Como grandes Anjos Se a gente for olhar A inveja Como Uma entidade Humanamente Nova Vivendo uma experiência Espiritual A gente pode dar um crédito A ela Um crédito De Desfazimento Dos aspectos Negativos Que não é Que não é Que não é Que não é A inveja De deixar De ser a Coriça Pelo bem E passar a ser Sim Uma grande Inspiração Eu sinceramente A inspiração Marona Que nessa noite Nos capacita A todo E nós Fazemos palavra Que na criança Que nasce Que nasceu E nessa noite A replied Aках A A Obrigada.